Fala pessoal, vamos continuar nosso dia aqui nessa terça-feira e vamos começar esse vídeo, o segundo vídeo do dia, se inscreva no canal pra não perder nada, trouxemos notícias especiais de primeira mão aí do Nick Walker no vídeo anterior e nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco do Nathan De Asha e da segunda parte do feedback do N Pro Pro que me deixou surpreso mais do que ontem, vamos começar aqui pelo Nathan De Asha, isso aqui é um vídeo antigo, esse aí é o Giles Thomas, esse vídeo aí tem alguns anos, ele colocou um TBT, mas o Giles tinha se encontrado novamente aí com o Nathan De Asha neste último final de semana na Itália e ele postou isso aqui antes do show, o show que Nathan De Asha era um dos favoritos aí junto com o Beros Tabani, muita gente considerava que pelo histórico dele ele fosse acabar vencendo o Beros Tabani e aqui o Giles Thomas coloca um trecho da conversa que ele teve com o Nathan De Asha nesse final de semana, ele fala o seguinte, ele contou pra gente que uma das maiores metas de sua carreira é bater o recorde britânico de vitórias profissionais, que é do Dorian Yates com 16 vitórias profissionais e sim, a gente, inclusive o Nathan, sabe que 6 dessas vitórias foram vitórias no Olímpia, mas um número é um número e é isso que o Nathan tá usando aí como motivação, etc, porque o Nathan ele não consegue ir pro Estados Unidos, ele não tem visto né, ele não consegue, problemas legais aí pesados, com a polícia, envolvimento aí em tráfico de esteróide, enfim, quem acompanha o canal sabe a história dele, a gente sempre conta e traz essas fofocas pra vocês aqui quando acontecem, então já que ele não pode competir Olímpia, competir Arnold Classic Ohio, ele quer o maior número de vitórias possíveis e aqui a gente vê na bio dele que ele tem 11 vitórias profissionais, então faltam 5 vitórias ainda, não é 5 pra igualar né, 6 pra passar, acho que não é impossível, caso ele continue competindo em shows na Europa aí, eventualmente ele vai acabar ganhando aí mais alguns, tudo é possível, mas assim, na minha opinião, com respeito ao Nathan de Asha, não creio que, mesmo que ele supere esse recorde, ah, fez 17 vitórias, 6 são do Olímpia, cara, vou dar um exemplo aqui pra fazer uma analogia, pô, o cara fez 10 gols no Campeonato Paulista e o outro fez 10 gols na Copa do Mundo, cara, qual que vale mais, qual, enfim, não é bem essa a comparação a ser feita, mas é óbvio que uma vitória de Olímpia tem muito mais peso, então mesmo que ele vença mais que 16, ele não, enfim, não vai ser mais importante do que o Dorian Yates, etc, mesmo porque o Dexter Jackson é o cara com mais vitórias profissionais na Open e raramente ele é colocado aí na lista dos 3 maiores da história, etc, mas eu quero a opinião de vocês em relação a isso, acho que vale, dá pra considerar ele, caso ele faça 17 vitórias profissionais, dá pra considerar ele aí como o melhor atleta britânico, deixando claro que ele não tá falando isso, tá, ele não tá querendo dizer que ele quer ser o melhor britânico, ele entende que o Dorian é o melhor, ele quer fazer mais vitórias, mas enfim, fazendo mais vitórias ele vai falar assim, pô, eu ganhei mais que o cara, indiretamente, vocês entenderam, deixa aí sua opinião. Eu quero falar pra vocês aqui do Raze, o pré-treino da Growth, cara, o Raze é um pré-treino com ingredientes formulados e clinicamente dosados e testados, tem beta-alanina, tem taurina, tirosina, uma dose bem adequada de cafeína, ele vai ajudar no retardo da fadiga muscular e ele vai promover energia e foco sustentados ao longo do seu treino. Corre lá então na Growth, fiz o meu cupom, cupom SHAIN, pra garantir o seu pré-treino Raze, um combo muito legal pra você comprar, aí é o seu Econcentral 80% Growth, creatina, Criapuri e um Raze. Corre lá na Growth, então o link tá na descrição e não esquece, cupom SHAIN. A gente viu a primeira parte ontem do feedback do Tyler Mannion em relação ao EmProPro, a vitória do William Bonac, que foi amplamente, teve uma discordância muito grande, né? Vamos falar aqui primeiro da pose, abdominais e coxas, lembrando que faltam abdominais e coxas e músculo muscular, e até o momento tá 3x3, tá empatado aí na contaginha de poses. E aqui o Tyler fala o seguinte, que é a pose mais fraca do Bonac, que o Tyler até fala o seguinte, que essa variação aqui não é boa pra linha do Bonac, que a linha do Berostabane acaba sendo melhor. E o que o Bonac deveria fazer era aquela variação de lado, essa variação aí, porque essa variação serve pra mostrar mais a densidade e detalhe do shape, enquanto a de frente mostra mais a linha. Então assim, dá pra dizer que a gente, na abdominais e coxas, temos duas variações que são válidas, inclusive a arbitragem oficial incentiva o atleta pra que ele encontre a sua melhor versão. Eu, particularmente, a minha opinião, que não vale nada, é que não devia ser assim. Devia ser uma pose e uma pose somente, pra que você realmente consiga avaliar. Porque se um faz uma pose de um jeito e outro, não tem como você ter comparação. Eu entendo que tem uma arte de esconder a fraqueza, não sei o que lá, mas eu não sei até que ponto isso deve ser deixado de lado e ser pensado como romantismo pra que a gente tenha um julgamento mais direto e objetivo. Porque isso é um consenso entre a nova geração, entre a galera nova que tá chegando, entre a mídia, e é preciso ter um julgamento mais objetivo, porque a galera mais jovem hoje, que não cresceu, romantizando como a minha geração cresceu, eles olham isso e isso descredibiliza a transparência do esporte segundo essa nova geração. E é algo que, por mais que não aconteça, a Pro League devia realmente pensar em trazer algo mais objetivo pra que esse pose a gente consiga explicar melhor, que o público entenda melhor. Então teria uma aderência maior nas competições. Nesse caso aqui, então, o Beros Tabani vence a pose 4x3 nesse momento pro Beros Tabani. Olha só que loucura. Aí eles foram fazer a Most Muscular. E quem viu o vídeo de ontem lembra que eu mencionei essa pose. Vou até por foto nesse momento pra gente entender melhor. Primeiro, eles fizeram essa pose aqui, que na minha opinião é uma pose de vitória clara pro Beros Tabani. Acho que pouca gente discorda. Até pra dizer que, ai, porque o lance é, a tônica toda era, as pernas do Bonac são melhores do que as do Beros. As do Beros são pequenas em relação ao corpo dele, isso tira o balanço. E aqui o Tyler fala isso. Quando eles fazem a pose assim, segurando uma mão na outra, ele acha que é uma pose próxima. Muito próxima. Eu acho que é muito distante na realidade. E ele fala, sim, que o Beros Tabani tem um alto volume na parte superior, mas que falta volume de pernas ali. E essa falta de volume de pernas, ele usa essas palavras. Joga fora o seu balanço e proporção. E aqui o Bonac tem pernas melhores. Só que aí, o meu questionamento é, as pernas do Bonac são grandes demais da parte de cima. As pernas do Bonac aqui, elas são tão quase mais largas do que a largura do ombro dele. Então, nesse momento, na minha opinião humilde também, posso estar enganado, essa pose causa uma desproporção de superior e inferior aqui para o William Bonac, que não é considerado, o Tyler fala que não tem. E aí o Tyler continua, o Bonac não é tão largo assim nos ombros, mas é melhor nas pernas. Isso torna ele mais balanceado e a condição, a definição ajuda muito. E mais uma vez, hein, pessoal, também, deixando claro aqui, a gente está dando aqui opinião com o maior respeito e respeitando o Tyler. A gente, é interessante que ele fale isso realmente, para que a gente possa entender. Por mais que a gente discorde de algumas coisas, é super importante o papel que ele faz para que a gente entenda, a gente como comentarista, como fã, como treinador, como atleta. Pô, então eu posso fazer uma variação? Não é ruim? Que beleza. Pô, então eu posso fazer isso? É aceito? Ótimo. O Tyler continua falando que mesmo que eles tivessem feito apenas essa pose, ele ainda teria o Bonac como vencedor pela diferença de um cabelo, por muito pouca diferença. Só que aí eles mudam para Crab, que é essa aqui. E essa aqui eu concordo que o Bonac vence. E o Tyler fala que o volume e detalhe do Bonac domino, concordo. E aí fica 4x4. E o Tyler fala o seguinte, quando está próximo assim, empatado, eu e o Steven Berger, a gente faz os caras posarem muito, a gente faz muitas comparações. E ele percebeu que o Beros ficou muito cansado, conforme as comparações iam sendo chamadas ali. Começou a respirar muito pelo abdômen, segundo o Tyler Mannion. Ó, ali, ó, ele respirando. Ele fala mais uma rodada, o Beros falou assim, caramba, mano, deu para ver na cara dele que ele ficou, cara, não vou aguentar. O Tyler frisa que ele começou a respirar muito pelo abdômen e não pelo peito. Só que a gente vê o Bonac também respirando pelo abdômen ali, ó, dá para ver claramente na imagem que eles, inclusive, colocaram. E que o Beros tinha uma dificuldade em segurar as poses nesses momentos. O Tyler frisa que o Beros melhorou muito das prévias para as finais, melhorou muito o seu condicionamento. E, às vezes, a gente ouve isso sendo dito, né? Que o cara melhorou muito e, por isso, por ele ter melhorado, ele acabou tendo ali a vantagem da vitória no momento muito próximo. Dessa vez não foi assim. O Tyler falou assim que, apesar do Beros ter evoluído muito das prévias para as finais, o que foi levado em conta foi o condicionamento para as poses, tipo, o endurance que eles tinham para fazer as poses ali. Isso que definiu na arbitragem. E o Tyler também fala que a densidade, o efeito 3D e o condicionamento do Bonac deram uma vantagem. Então, está aí a explicação. Só mais uma coisa aqui, uma sugestão. Isso é falado frequentemente, consistentemente, que, às vezes, os caras são colocados ali para a arbitragem para posar, 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 porque isso é o esporte e ótimo. E acho, sim, que o atleta tem que estar pronto para posar 5, 6 rounds, se for preciso. Ele tem que treinar isso. Não tem jeito. Só que também seria muito legal, se tivesse na regra escrita, o seguinte, nas prévias, vamos poder fazer no máximo de X comparações, de, sei lá, 4 rodadas no máximo. Nas finais, o top 2, top 3 pode ser julgado e ter que fazer no máximo, no mínimo, 2 rodadas e, no máximo, 4 rodadas. Porque fica mais claro, inclusive, para o atleta poder treinar isso melhor. Mas, de uma maneira geral, é muito legal e muito importante esses feedbacks que o Tyler dá. Concordei com algumas coisas, discordei de outras, mas o fato de eu discordar não muda a regra e não muda a visão deles. Então, você que é atleta, você que é treinador, vale muito a pena seguir o que o Tyler ouve, vale muito a pena você pegar esses vídeos na íntegra e escutar esses vídeos na íntegra para pegar esse feedback e entender um pouco melhor. Porque, cara, por mais que a gente fale aqui, a gente não consegue trazer todas as nuances e detalhes. Quero muito a opinião de vocês em relação a isso. Também quero falar rapidamente aqui dessa sensação, o Chris Putra, Putra, não falei Putra, o da Indonésia, e ele ganhou um campeonato esse final de semana, cara. O Tianjin Pro e conseguiu vaga no Olimpia. Aqui está vendo a pesagem dele. Que bizarro as costas do brother, né? Parece que tem umas bundas, uns glúteos caindo nas costas, muito cortado, muito separado. Um cara que parece até ter um bom volume ali. Olha só de novo, cara, que impressionante. Aqui fizeram uma medição de altura, foi sem meia, belezinha. Vai ter um jarrozão no cabelo. Mas olha só a qualidade das costas dele. Aqui a gente vê ele posse. Meu Deus do céu! Caramba, assustei. Eu não tinha visto isso. Cara, se ele faz isso no Olimpia... Deixa eu... Meu Deus, cara. Vamos ver? Olha, ele dá um soco. Cara, se ele faz isso no Olimpia, naquele lineup de 60 cara, que está muito perto um do outro, ele dá um soco em alguém, cara. Ele dá um soco no parceiro dele de lado. Tem que tomar cuidado. Não é tão suave assim. Olha isso, cara. É legal, mas eu não sei, cara, se em termos de suavidade, isso é a melhor escolha. E mais uma vez, né? O Tianjin Pro, a gente não sabe como é que estava a qualidade desse show. O cara é muito bom. Tem um físico fenomenal. Tem um físico muito interessante. Mas na hora de querer enfrentar o Olimpia, com atletas muito tarimbados na hora da pose, ele precisa provavelmente dar uma regulada, meu Deus do céu, cara, nessa maneira de posar, nessa animação toda. Mas eu quero a opinião de vocês. Sei que tem muito expert na mente physique aí. Sei que tem expert nos comentários. que vale muito pra gente. Tem muito coach e treinador também que assiste o canal. E, pô, se vocês puderem dar suas opiniões e considerações nos comentários, vai enriquecer bastante o nosso vídeo. Vou ficando por aqui. Já volto com mais vídeos. Valeu!